Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de Jarjos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo pra vocês mais um patch notes agora de update do dia 15, também conhecido como Ox, que traz novidades em nome de Ricochete Anti-Cheat, você que está preocupado com os cheaters em sua partida, você que é acertado através das paredes e que também tem aquela mira que gruda nas trocações, você que não quer ser surpreendido por vagabundinho te marcando ali com aquelas caveirinhas vermelhas e te vendo através das estruturas, Ricochete Anti-Cheat chegou para sanar os seus problemas, então estão aqui, stay tuned for update time Ricochete, que é, fique ligado, porque vai ter um update do hashtag time Ricochete, isso no Twitter, mas se os caras colocaram no patch notes quer dizer que entra em dezembro hoje, então dia 15 de dezembro, dia do Ricochete, vai entrar Anti-Cheat e aí a gente terá aí jogadores que já são carimbados, figurinhas carimbadas do cenário aí, que serão banidos, jogadores pelo nosso Ricochete. Alguns bug fixes, não vou passar por bug fixes de bug fixes de bug fixes um por um, porque a gente já sabe que a gente já viu, né, a gente já viu, é que inclusive o scope da K98, o scope do DSX sendo consertado, tá, não vou passar um por um porque a gente já viu, a gente já conhece, né, existem um ou dois bugs aí pelo jogo, mas eles estão sendo consertados. Olha que gostoso, você é um jogador que gosta desse rifle aqui, ó. Primeiro, Type 100, né, teve a sua munição Nambu 20 rounds, né, de 20 projéteis, renomeado para Nambu 30 projéteis, né, updated na verdade, então ela foi mudada, o que faz muito sentido que ninguém vai usar, ninguém vai usar um carregador de 20 projéteis, ninguém, nem na Stain, inclusive, os carregadores de Stain são meio tristes, né, rifles de assalto, fuzil hotel, por quê, Ravensoft, vocês não escrevem o nome da arma automaton aqui, não existe outra arma automaton em qualquer jogo COD que você possa, não existe, então, pelo amor de Deus, para com esses codinomes aqui. teve o seu recuo aumentado, então é nítido que a Ravensoftware quer que o mapa caldeira e o novo Warzone tenha combates, tenha engages, mas a média distância, tá, os rifles de assalto, eles são eficientes ali até 30 metros no máximo, enquanto em Verdansk eles chegavam a 50 metros com relativa facilidade. Além disso, nós tivemos mudanças também na Light Machine Gun, né, metralhadora leve Charlie, e mais codinomes, né, pra quê, para, só dificulta o nosso trabalho. É a Bren, a Bren teve o seu multiplicador do pescoço diminuído, absolutamente não vejo porquê, ninguém usa metralhadora leve, metralhadora leve é um meta triste, metralhadora leve é um meta esquecido, é um meta, é, é um meta que chora no canto em posição fetal, velho, entendeu? As poucas vezes que a gente teve metralhadora leve no meta ela foi prontamente nerfada, tá, a Bruen, a MG 82 em Verdansk, eu acho que eles poderiam fazer essas metralhadoras leves brilharem um pouco mais, sobretudo a longa distância, para de nerfar as armas, tá ótimo, tá tudo ótimo, né. E aí a gente vai para acessórios também, acessório do rifle de assalto Hotel, também conhecido como Automaton, que é um rifle predominantemente de longa distância e que estava aí se estabelecendo cada vez mais no meta, tá. O pente de 75 rounds, então o pente de 75 que era o que estava mais sendo utilizado, agora decresce mais ainda a sua velocidade de movimento, decresce mais ainda a sua velocidade de movimento enquanto mirado, então isso aqui vai ser mais pesado para usar, não vai ser tão teta quanto estava sendo. E também o pente, né, o carregador de 8mm, clausers, rifle, 50 projéteis. Agora nós temos um aumento de velocidade de movimento quando você usa 50 projéteis e o aumento de velocidade de movimento enquanto mirado quando você usa os 50 projéteis. O que isso quer dizer? Intuitivamente a Raven Software que está te dizendo assim, olha jogador, você que gosta de Automaton, veja, o recuo aumentou, eu não quero que você use essa arma tão a longa distância e eu gostaria que você equipasse um acessório que te dá 50 balas, pois 50 balas é mais interessante do que 75 balas, que é muito. E eu, se eu não me engano, esse carregador de 8mm é justamente o carregador com mais alto calibre. Então eles querem que não seja Automaton um rifle de assalto que atira pipoquinha, que ele seja usado a mais curta distância, não a super longa distância, 120 metros, 130 metros, e que ele tenha um poder de parada mais interessante segundo o seu setup da arma, né? Então basicamente é isso, aqui já tem outro p-date, né? Nós fomos direto no site aqui da Raven Software. É um patch notezinho interessante que afeta diretamente o metagamer que traz o nosso anti-cheat para dentro do jogo. Coloque nos comentários o que você acha. Se você acha que o ricochete vem forte e vai funcionar e vai trazer a solução para não ter nunca mais cheaters no Warzone ou não, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como Ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Obrigado, gente. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti